O jogo começa aqui, no SAC. O vôlei brasileiro tem tradição e reconhecimento internacional, mas até chegar nesse patamar, trilhou um longo caminho. O ex-jogador e atual técnico do vôlei masculino do SESI, São Paulo, Marcos Pacheco, acompanhou de perto a evolução da modalidade. Quando eu comecei na escola, bateu com as Olimpíadas de Moscou, de 80. Então comecei a acompanhar, olhar, aquilo foi bacana. A minha concepção de 92 foi o ano que mudou o vôleibol brasileiro, a partir daquela seleção que foi campeão olímpica em Barcelona. Fazíamos um vôleibol lindo, maravilhoso, virada de bola, jogadas espetaculares, mas não conseguíamos bloquear. E aí com a 92 que a gente conseguiu uma geração que tinha jogadores extremamente habilidosos, Tandio, Giovanni, Carlão, Maurício, altos, grandes. E aí para mim ficou muito alta a rede. Foi neste momento que Pacheco assumiu outra posição dentro de quadra, a de treinador. Você pensar como jogador é uma coisa, você pensar como técnico é outra. Então você pensar como jogador, você tem simplesmente o jogo. Pensar como técnico tem que ver o bem da equipe, tem que pensar no bem da equipe, tem que ver todo um contexto. Detalhes que apresentados por Marcos Pacheco se tornam ainda mais valiosos. Ele e seus jogadores simularam algumas situações. O oposto, normalmente um especialista no ataque, neste nosso exemplo, está na posição 5. No fundo, à esquerda, protegido pela linha de passe. Uma linha de passe, um líbero que teoricamente é o principal e normalmente os ponteiros são ponteiros passadores. Eu procuro sempre um ponteiro extremamente habilidoso para compor o eixo duro da recepção junto com o líbero. Esse terceiro ponteiro aí, principalmente no viagem, porque não tem como nós passarmos o viagem com a intensidade que tem com dois jogadores. Outra situação, com o levantador na posição 3, no centro e na rede, e o oposto na posição 6, aqui ao fundo. O central está na 2 agora, mudou completamente o sentido do time, o oposto está na 6 aqui, deslocamento menor, antes ele estava na 5, lá o desigualamento maior. Geralmente o passe A, o que vem na mão do levantador, abre uma ótima opção para que o central seja acionado. Mas isso não é uma regra. Levantadores mais arrojados, com grande capacidade técnica ou até entrosamento com o central, podem fazer de um passe B, aquele mais afastado da rede, uma jogada com o seu atleta de meio. Passe B agora, mas força o meio, passe B agora. Quebra bem, já não é um passe perfeito, mas tem condições de fazer a bola de meio. Quebra bem, quebra bem, quebra bem, 4 metros e meio, 4 metros e meio. Isso, isso aí, passe completamente quebrado, aí não tem condições, vai chamar um ponteiro ou um jogador de força para decidir essa jogada. O vôlei não para, de novas tendências a regras. Hoje nós tivemos na Liga Mundial uma defesa mais avançada, onde nós tínhamos sempre uma defesa no fundo de quadra, apostar no fundo de quadra, trabalhando bastante manchete. Fechar mais a quadra, que eu digo, ocupar mais os espaços da quadra. É uma coisa também bacana que eu acho que se atualiza em função até das regras, não é engessado em termos de regra. Pode surgir aí, já estão falando em dois livros em quadra. E se a nossa equipe estiver sofrendo com o saque do time aniversário, hora de pedir um tempo, hein Pacheco? Sada, a gente está ficando forte, está com dificuldade na verdade de volta, então tem a solução fazer. Tirar aquele jogador do saque, vamos tentar a virada agora, sempre bem cirúrgico na virada. Deu uns 3 metros mesmo, pode passar por fim e meio, quebrou um pouquinho, bola de ponta, nosso ponteiro lá em cima, estoura a bola em cima, cobertura dentro ali para fazer essa virada. Vamos lá, Sada, vamos lá? Assim como os Jogos Olímpicos lá de 1980 influenciaram na escolha de Pacheco pelo esporte, a expectativa dele é que a Olimpíada do Rio tenha esse mesmo efeito na vida dos brasileiros. Tomara que a gente aproveite isso, que seja um momento de as pessoas entenderem não só o futebol, não só o vôlei, mas uma gama de esportes que motivem esses nossos jovens, que motivem as empresas a patrocinarem, para que motive o país a se tornar, talvez, encaminhar para nós sermos um país olímpico. Saques, levantamentos, cortadas, plano de jogo, plano de vida. Tudo que eu construí, tudo que eu tenho, a minha família, tudo que eu construí foi em função do vôleibol. Não vejo hoje, não tenho plano B, é o vôleibol. Se você pudesse definir o vôlei na sua vida, como que você definiria? Essencial. Quis dar o saco. É, quis dificultar a recepção do adversário. Tchau, tchau. Tchau, tchau.